E pede o cara no cantão pra batucar E no pandeiro um partido pra valer Quando ela chega que eu não sei quem tá Quando ela chega que eu não sei quem tá E pede o cara no cantão pra batucar E no pandeiro um partido pra valer Ela é só mais diferente Um lado pro outro, pra trás e pra trás Mexendo o papo cada gente Ela não é brincadeira Tá em baixo, tá em cima, valeu, são as cadeiras A raça são pra lá, levanta, puleira do chão Só quer salvar, samba bom Na palma, na mão, porque De parte de boca, ele tem nenhum meio Pra onde ela é atração Não quer salvar, pra valer Não quer nem saber Quem olha brinca de bobeira E de queixo caído querendo aprender Ela quer zoar, quer se acabar, quer se divertir Pode puxar, quando ela falar Não tá nem aí Ela quer zoar, quer se acabar, quer se divertir Pode puxar, quando ela falar Não pediu pra parar Beleza, beleza? Tá sendo outro aí É isso aí Eu tenho um tempo Uh depois Aqui Ter aime E aí Agora E aí Aqui Aqui